Produtividade. Muito cuidado com isso. Eu vejo muitos conteúdos na internet falando sobre como ser mais produtivo, como fazer mais, como entregar mais, trabalhe enquanto eles dormem, esse tipo de coisa. Mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de narrativa que é espalhada por aí pela internet. Por que a gente precisa ser tão mais produtivo assim? Por que o mundo se encaminha tanto assim para que as pessoas tenham que entregar tanto e tanto e tanto de si a todo momento? Não que a gente não deva se esforçar para fazer certas coisas que podem ou vão fazer a nossa vida andar um pouquinho para frente, seja no quesito monetário ou na questão de aprendizado. A gente tem sim que estudar, a gente tem que buscar formas de tornar o nosso trabalho um pouco melhor porque a gente vive numa sociedade em que a gente tem que trabalhar. Mas eu vejo cada vez mais as pessoas querendo se matar e acordar cedo e entregar muito da sua saúde em certas coisas. Se é uma garantia certa de que realmente aquilo vai trazer resultados de verdade. A gente, no momento que deveria ser de lazer, estamos nos sentindo culpados, estamos nos sentindo cansados e a gente acaba querendo ou pensando que deveria estar fazendo outras coisas. Nos poucos momentos que sobram de lazer, esse pensamento serve para qualquer profissão. A partir do momento que a gente está um pouquinho tranquilo, vem aquele sentimento de culpa que a gente deveria estar produzindo. E mesmo quando a gente sente essa culpa, nesses momentos sociosos, a gente consegue aprender, a gente consegue descansar a nossa cabeça e de repente até pensar em coisas novas que a gente nunca pensaria por não deixar o nosso cérebro descansar, não deixar o nosso corpo descansar. E eu admito que por algum tempinho eu estava seguindo esse caminho de produzir muito, muito, muito. E é nesses momentos que o burnoutinho acaba vindo. E eu entendo também que essa busca pela hiperprodutividade, por entregar muito mais, tem um pouco a ver com as possibilidades da gente mudar a nossa realidade para poder ganhar mais uma grana e talvez não trabalhar tanto assim. E eu entendo. E eu acho que é por isso que eu também estava seguindo nesse ritmo. Mas, meu amigo, é perigoso. É perigoso. Quando você menos perceber, é capaz de você estar se privando da sua família, dos seus amigos, dos seus companheiros, para trabalhar. E se tem uma coisa que eu acho valiosa na nossa vida, são as nossas relações. Afinal de contas, você está trabalhando tanto e buscando essa grande mudança na sua vida, mas caso ela ocorra, quem estará do seu lado? Quem você levou com você? Acho que esse é só mais um motivo pelo qual produzir tanto assim pode ser prejudicial para a sua vida. Até mesmo caras que eu gosto muito no YouTube, como o Casey Neistat, que é uma grande inspiração para muitos YouTubers que já estão aí há muito tempo ou que estão conversando também, ele é uma grande inspiração. Mas eu vejo que tem muita coisa que ele prega nos vídeos dele que é extremamente tóxica. E eu entendo que se você não faz nada para alguma coisa na sua vida acontecer, nada acontecerá. E se você faz algum esforço, a chance daquilo que você quer acontecer é muito maior. Tente fazer o que você pode com o tempo que você tem e com a força de vontade que você tem. Eu sei que é muito difícil. E a culpa não é fácil. Como eu me identifico muito com isso, por estar a todo momento produzindo alguma coisa e sempre me sentindo culpado, é que também eu decidi fazer esse vídeo. Porque eu acho que isso serve de alerta. Todos os algoritmos hoje, tudo leva a gente a produzir cada vez mais, para ganhar cada vez menos, e a gente vai estar sempre cada vez mais cansado e se sentindo cada vez mais culpado. Enquanto isso, a nossa vida passa e a gente não está aproveitando as coisas que a gente poderia aproveitar, como a nossa família, os nossos amigos, descansando e pensando em coisas que a gente pode fazer. Então eu acho que é um problema também o quanto isso é glamourizado. Se eu poderia dar uma dica de verdade de onde você pode ser super produtivo, é como você cuida do seu corpo e como você cuida da sua mente. Ou seja, se você consegue acordar um pouco mais cedo para fazer alguma coisa, não acorda mais cedo para trabalhar. Vai fazer um exercício, vai estudar uma coisa que você ama, vai fazer alguma coisa que realmente muda a sua cabeça ou o seu corpo, e não o seu trabalho. Porque trabalho não é tudo, meus amigos. Isso tem tudo a ver com audiovisual, com fotografia. Porque eu sei quantas longas horas a gente costuma trabalhar, quantas longas horas a gente costuma ficar no set, e essa é uma realidade também que está longe de mudar. Então a gente precisa buscar novas formas de ajudar não só o nosso bolso, mas o nosso corpo, porque a vida é uma só, e o nosso corpo é um só também. A gente só tem uma chance de cuidar dele. Então refleta um pouquinho sobre como isso afeta a sua vida, e como ser hiperprodutivo pode destruir a sua saúde, tanto física quanto mental. Muito cuidado. Obrigado. 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 Obrigado.